Mudou, 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 aí é um sentimento, eu não te dei uma foda, tu esteve lá com os teus 41 mil, irmão, só segui o meu, só segui o meu, só segui o meu, eu não esperava, certo? Porra, eu sou, eu sou, agora tá bom, eu só abro uma aspas aqui, tanto deu certo que vocês seriam a maior aposta, quem estaria na frente agora? Quem disse que seria a maior aposta? Ué, quem disse que seria a maior aposta? Porque vocês apostam alto sempre, quem disse que seria a maior aposta? Vocês apostam alto sempre, aí é o ponto que eu acho que tu tá errando, tu quis escrever uma coisa que não tinha nada a ver. Eu quis escrever porque é o que me cabe, Adi. Por exemplo, eu não vou chegar pra você e te perguntar quantos minutos você vai apostar. Benito, não precisa. Tu quis adivinhar. Adivinhar não, é o que me cabe, olha só. Vamos lá, direto. Vou desenhar. Vou respeitar. Vou desenhar. Vou desenhar. Não conversei com você, estou vendo o jogo aqui. Não conversei com você, não vou pedir pra você apostar menos e nem vou perguntar a sua aposta. Eu entendi. Estou aqui, estamos em condições iguais. O pôr é só um, o pôr é só um. Eu entendi que tu era meu aliado e vi que tu não tá nem aí, que tu não é. Não tá nem aí, olha os momentos que fez até agora. Tu tá de sacanagem. E agora? Então, justamente, priorizando o meu jogo, como você priorizaria o seu, se você precisar, irmão. Não precisar. Fiz a mesma coisa. Eu prioraria o meu jogo só no momento que eu vejo que eu não tenho pra onde correr. Eu não tenho pra onde correr. Te travei pra eu passar. Um bagulho que me cabia de fazer. Beleza, beleza. Eu não te dei uma foda.